Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, já quero pedir aí aquele like, a sua inscrição, o seu compartilhamento, ativa aí o sininho das notificações e eu vou trazer previsões não muito boas, tá, do Carlinhos Vidente, que falou aí sobre a cobrança do mar, né, o mar vai cobrar, o mar vai invadir aí as costas, as costas, né, brasileira a costa brasileira, perdão, e a coisa vai ficar feia, eu vou rodar o vídeo e depois eu volto com vocês, roda Olá Brasil, olá minhas amigas, meus amigos, sou o Vidente Carlinhos, estou passando para avisar vocês o seguinte, gente, vocês lembram lá no passado quando eu disse que o mar ia começar a cobrar em alguns estados brasileiros, aquilo que eles, aquilo que é deles, é, o que é deles, o que era do mar, que as imobiliárias, as construções civis tomaram, tomou. Hoje, está vindo um projeto aí, lá em Balneário, e foi um dos estados que eu marquei, eu disse que mais ia ser prejudicado no Brasil com o mar, que o mar ia relevar no mínimo três ruas, até três ruas para trás da avenida principal, tá, o mar ia levar embora lá em Balneário Camboriú, tá, e essas profecias estão para acontecer a qualquer momento, só que existe um problema, o prefeito da cidade agora, ele está inventando agora, disse que vai fazer uma contenção, alguma coisa lá para proteger o mar, ou seja, afastar o mar, ou te empurrar o mar um pouquinho mais para frente. Gente, vou falar para você que é dono de imóveis, você que está investindo aí em Balneário Camboriú, com toda a maior certeza do mundo, você está jogando dinheiro fora, tá, você está jogando dinheiro pelas culatas, porque aquilo que Deus constrói, só Ele pode impedir, tá, quero mandar um recado ao prefeito aí de Balneário, falar para o senhor, seu prefeito, respeite o senhor como autoridade, e respeito também os engenheiros que estão pegando essa causa para fazer. Deixa eu falar para vocês, vocês impedir um rio, tá, um rio para ele fazer uma usina, eu até concordo, mas vocês impediram o mar, que é uma coisa de Deus, uma coisa que Deus fez lá atrás e deixou para nós todo mundo, seja qual for, para o pescador, para tirar o pão de cada dia, é, para, para milhares de pessoas, tá, aproveitar, tomar um solzinho, curtir a vida, tá, muitos hoje usam o mar para pegar Covid, no momento. Então, deixa eu falar para o senhor, senhor prefeito, o senhor simplesmente vai estar acabando com a cidade de Balneário Camboriú, o senhor vai estar mexendo naquilo que é de Deus, tá, que Deus construiu, e Deus vai mostrar para o senhor que ele é mais forte que o senhor milhões de vezes, que o seu serviço não vai funcionar, que o senhor vai trazer uma, causar uma tragédia desgraçada aí para Balneário, que vai ficar mal até para o senhor lá na frente. Escuta o que eu vou dizer para o senhor e depois você escuta. Eu vejo uma tragédia tão grande anunciada aí em Balneário que nem vocês imaginam. Continue fazendo, que o senhor vai me contar o que vai acontecer aí em Balneário, tá bom, senhor prefeito? Bom, amigos, opina aqui nos comentários, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês e até mais, tchau, tchau.